Olá, sou o Twiggy, sou o Filipe, sou o guitarrista e vocalista na banda Negative Buz. Bom, sem dúvida que nós tivemos uma boa recepção pelo nosso EP de estreia, o Nothing To Lose, e participámos em muitos festivais e demos muitas entrevistas, e foi muito bom, foi considerado um dos melhores EP de uma banda de grunge, e ficámos muito contentes com o resultado, neste momento, devido a esta situação em que todos nós vivemos do Covid, a gente entrámos em estúdio e estamos a compor novas músicas e novo material, em breve a gente entrámos em estúdio e gravámos algumas partes ainda, primeiro em take direct, e depois, quem sabe, um EP e um CD, é mesmo isso que estamos mesmo a pensar. Bem, a gente como uma banda de grunge e de rock alternativa, a gente também não fugimos muito dentro do nosso género, em parte é claro que há uma evolução, há uma evolução como banda, e estamos a evoluir mais em algumas em algumas músicas, e esta música até me mexe, sem dúvida, que é uma evolução, e é uma música também, é uma música que estamos muito contentes com o resultado final, também é uma música que fala sobre uma máquina do tempo, ou seja, acho que todos nós gostaríamos de ter uma máquina do tempo e voltar atrás às vezes para não fazer certas borradas, etc., e tudo mais, mas pronto, acho que se pode contar sempre com o som que ultimamente a gente andamos a fazer, e do nosso EP, com um som se calhar um bocadinho mais evoluído e mais maduro, mas pronto, acho que isso faz parte de qualquer banda. Com a saída do André, que a gente tivemos muito a pena dele sair, e ficou amizade, e espero que ele esteja bem, pronto, com a entrada do Paulo foi muito bom, porque o Paulo era mesmo aquela pessoa que nós queríamos para substituir o André, às vezes, às vezes não basta ser só, ah, se a pessoa toca bem, ou isso, às vezes tem que haver, em primeiro lugar, acho que numa banda, acho que tem que haver amizade, e o Paulo juntou as duas coisas, ele tem amizade, e toca muito bem, ficámos muito contentes com ele, até foi o Nuno Espírito Santo, que o conheceu através de outro projeto, ele na altura, ele falou comigo, e a primeira coisa que eu lhe disse, eu disse assim, mas ele levou onda, e ele, não, ele levou onda, e toca bem, e eu, ok, então vamos lá conhecer, e depois fizemos uns ensaios, e correu tudo bem, e ele ficou logo na banda, ficámos muito contentes, e é uma pessoa, é um bom baixista, e um bom amigo que ficou. Tentamos sempre transmitir o que realmente as músicas transmitem, assim, de experiências, não é? É claro que as músicas dos Negativos se falam de experiências que todos nós já tivemos, e que as pessoas podem identificar, não é? Além de nós em palco, gostamos muito de nos mexer, e de transmitir, além que as músicas são sempre um bocado rápidas, são simples, e ficam no ouvido, e acho que o resultado final, é que as pessoas saem de lá, a gostar dos Negativos, e que a gente, tínhamos mais uns likes no Facebook, mas pronto, é isso. É assim, eu acho que não, porque há muitas boas bandas a tocar, e acho que não tem, acho que não há muita divulgação, e nem apoio às bandas, infelizmente, em Portugal, isto é uma máquina de triturar, nomeadamente, as bandas mais novas, ou bandas já com muitos anos, porque o mercado não abrange, infelizmente, nós em Portugal, isto só dá para 5 ou 6 bandas viverem, nomeadamente, só disto, ou para 5 ou 6 cantores, e Portugal não é só 5 bandas, ou 10, há tantas bandas boas, mas, há aí bandas, que infelizmente, já tiveram que ir para outros países, se calhar, para evoluir, e terem uma carreira. É uma pena, porque há muitas boas bandas nacionais, que têm categoria, e não há muito apoio, e às vezes é um engano, que a gente possa pensar, que há mais uma banda, que tem uma editora, já está lançada, e vive só daquilo, não, não, às vezes é um engano, e infelizmente, infelizmente, pronto, não há muito apoio. No caso, até tínhamos aí, dois festivais, e alguns concertos marcados, mas infelizmente, esta situação em que a gente está a viver, deste vir, ficou tudo desmarcado, mas em breve, acho que em setembro, estamos a ver, se voltamos ao ativo, e tocamos, e se temos aí um concertezito, que é para desenforrejar, a ex-ditar. Bem, acho que vai ter uma boa recepção, porque vai ter a mesma fórmula, mas como há bocado eu já disse, algumas músicas vão ser mais consistentes, e estamos a mudar um bocadinho o som, sem fugir de uma banda de grunge, e de rock alternativo, mas acho que o pessoal vai gostar, nós, por acaso, quando lançámos o primeiro EP, nós até ficámos muito surpreendidos, porque logo na primeira ou segunda semana, vendemos quase metade, e tivemos muito boas críticas, e acho que a fórmula está lá, e independentemente de tudo, a gente fazemos sempre música também por libertação, e acho que o pessoal vai gostar, acho que sim. É muito bom, além de nós termos uma banda, às vezes, às vezes, se calhar, há muita gente que pensa que ter uma banda é só escolher, e há, um baixista, e há, decalista, bora lá de caro, e há, boi-biúdas, mas não é assim, tem que haver sempre uma amizade, e eu já estou com o Nuno, e o Nuno já está desde o princípio dos negativos, e para mim, é uma pessoa muito boa, além de tocar bem, não é, quem falava é dele, e eu gosto muito de estar com o Nuno, e temos uma grande amizade dentro da banda. E agora com o Paulo, isso também veio naturalmente, e é muito bom estar com ele, com eles, porque além disso, nós somos um power trio, e eu acho que o power trio funciona sempre muito bem, e a gente funciona muito, temos gostos diferentes, mas quando estamos em estúdio ou a tocar, os gostos combinam-se, e temos a mesma paixão pela música, e é muito bom, e temos um projeto saudável, e é muito bom estar nos negativos, e com eles os dois, boi. Sem dúvida que passa pelos três, acho que em qualquer banda, acho que deve haver sempre um conjunto de ideias que deve passar pelos três, e nem fazia sentido eu chegar ao estúdio e dizer vá Nuno, dá aqui uma música, vá Paulo, dá aqui uma música, bora, isto é assim, não, e nunca aconteceu, nomeadamente esta última música que nós fizemos, que é a Time Machine, por acaso eu lembro que a parte do fim não estava muito bem definida, e tanto o Nuno como o Paulo lhe deram novas ideias, e é assim que qualquer banda acho que tem que funcionar, acho que nunca pode ser, acho que nunca pode haver um líder que chegue lá e diga assim, não, não, é mesmo este som, e tal, não, não, acho que quando nós fazemos uma música, ou estamos a tocar uma música, acho que nós os três temos que gostar em parte do que está a soar, e de nos dizer alguma coisa, e de gostarmos tanto a tocar como na guitarra, como no baixo e na bateria, só que nos negative buzz nós temos sempre esse processo de vamos esqueletos, e cada um de dar o seu contributo, e até agora tem sempre funcionado bem, e acho que em qualquer banda, acho que deve ser sempre assim, ou se não é, devia ser. Grunge is not dead, bem, bem, os negative buzz, quando a gente se formou há uns anos, havia muitas bandas de grunge, e a gente fazíamos circuitos de bares, ali no bairro Alto, e nomeadamente à medida dos anos, as bandas foram acabando, é um bocado complicado, porque acho que o grunge em Portugal é o de rock alternativo, já há muito poucas bandas, ou se há muitas bandas, não há divulgação, não, às vezes é complicado, nomeadamente a gente, o último festival que a gente tocámos, éramos aí umas oito bandas, e nenhuma banda se adequava muito ao nosso som, ou era metal, ou era trash, pronto, é um bocado de destoado, já há poucas bandas de grunge, ou de rock alternativo, infelizmente, mas pronto, olha, esperamos que esta tendência mude, e apareça mais bandas de grunge, de rock alternativo. Bem, nós tentamos transmitir em primeiro lugar que as pessoas se identifiquem ou com a música, ou que gostem, ou que alguma situação da vida de algumas pessoas que estejam a passar se identifiquem em alguma música, é como tudo. A gente, quando lançámos o nosso concerto, por acaso houve uma situação engraçada, que nós vendemos lá uns EP's, e houve lá uma rapariga, que já não sei o nome dela, mas sei que ela era loira, e chegou lá e disse assim, ah, eu gostei, bué, de ouvir na internet uma música que vocês têm, que chama-se a Bad Day. Ah, eu estava a ter um mau dia, e quando ouvi aquela música, gostei, bué, do refrão, a ter uma Bad Day. Pronto, e eu fiquei bué contente, porque, pronto, é sempre bom as pessoas ouvirem músicas de certas bandas, identificarem-se lá às vezes com o momento, ou dizer assim, epá, olha esta letra, ou este som, olha, se calhar é isto que eu estou a passar, pronto. É sempre bom, é sempre isso que a gente tentamos transmitir, além de das pessoas irem aos nossos concertos, e gostarem, e não desatirarem tomates, etc. Em primeiro lugar, tenho ouvido uma banda que já sigo há algum tempo, é uma banda de raparigas muito fixe, que são as Anarchics Rules, muito fixe, muito boa onda, muito boas músicas, muito boa energia, elas estão sempre animadas, animação total, gosto muito, gosto muito das Anarchics. Por acaso, uma ex-vocalista, que já não está na banda, que era a Marta, eu cheguei a tocar com ela numa banda, que era a Asbel Anderker, e essa banda também era muito fixe, também baixista, também era a Solange, que eu também a conheci e somos amigos, no Facebook também, já há muito tempo não a vejo, é uma banda muito fixe, muito fixe, Anarchics, aconselho a ver, uma banda espetacular. Outra banda que eu também gosto muito, gosto extremamente também muito, tanto como a Anarchics, de uma banda que já me surpreende há algum tempo, que são os Zanibar Aliens. Uau! Muito bons! Eles são todos, desde o A a Z, muitos bons, boas músicas. O vocalista é um espetáculo, gostava de cantar um bocadinho só com uma vocalista. Não quer dizer que eu canto mal, não é? Oh! Mas muito boa onda, Zanibar Aliens, muito espetacular, aconselho a ver, a verem no Facebook, Zanibar Aliens. Ok, outra banda, uma banda de grunge que eu também gosto muito, que são os Subic Bay, muito fixe também. Eu também já toquei com eles na República da Música, o vocalista é o Gonçalves. Somos amigos no Facebook, a Solange também é, uma banda muito fixe de grunge. Não sei se eles ainda tocam, mas espero bem que toque, e que lá para a frente a gente tocamos, porque são uma banda de grunge, e quando a gente tocámos gostámos muito da onda, muito bons. Outra banda que é de uma amiga minha, que é os Dr. Insane, que é de uma amiga minha que chama-se Zaggy. E é muito fixe também, aconselho a ver, muito fixe também, tem boas músicas também. Já assisti alguns ensaios a eles, com eles. E também outra banda que também gosto muito, que é de um amigo meu que é o Sérgio, que é os Diatomi, que é uma banda de metal. Aconselho, aconselho, aconselho a verem lá no Facebook. Estas bandas que eu disse são todas, são todas boas e espero tudo bom para eles. Eu acho que, como qualquer banda, nós continuamos a tocar, a fazer novas músicas, divulgar a nossa música, ter mais miúdas no Facebook, mais likes, e fazer mais EPs, lançar CDs e divulgar a nossa música. E também é um projeto que nós temos e que nos dá prazer. Acho que, como qualquer banda, é sempre um prazer a gente termos um projeto onde criamos músicas, tocamos em festivais, em bars e podemos dar largas à nossa imaginação. E nós esperamos que os negative buzz continuem cá durante mais de uns anos. Eu, o Nuno, o Paulo, a ver majolas, no meu caso, a ver um joi-joi, de manga ou maracujá. E isso tudo, pronto. Acho que, como qualquer banda, acho que é o objetivo, é divulgar e fazer música, e ir mais além do que cada banda consegue fazer. É praticamente isso. Tenho uma guitarra eletroacústica, tenho uma Guild, tenho uma D240, uma guitarra muito fixa, é mais acústica, mas, às vezes, é para compor. No nosso EP, a gente tem lá uma faixa escondida, que eu estou com uma acústica. Assim, em relação a guitarras elétricas, tenho três guitarras. Tenho uma Fender Stratocaster americana toda preta, com o espelho branco, é muito fixe, é tipo o modelo que o Eric Clapton tem, é muito fixe, é uma guitarra de grande qualidade. É muito raro levar-la para o estúdio, está sempre mais em casa. Depois tenho mais duas guitarras elétricas, tenho duas Fender Jaguars, que para mim são as guitarras mais bonitas. É claro que a guitarra Jaguar está sempre associada ao Grunge, por causa que o Kurt Cobain imortalizou, mas também há muitas bandas grunge que também utilizam isso. Bandas de hindi, surf, entre aspas, achas guitarras muito bonitas. Tenho uma Fender Jaguar, tenho uma Vintera, tenho uma Sonic Blue, tenho umbuckers, é uma guitarra muito bonita, muito bonita. Se vocês forem a vários sites de música, vocês veem lá. É mexicana, é um bocadinho cara, mas é uma guitarra muito bonita. Porque é uma guitarra, independentemente se tocas bem ou não, ou tocar ao vivo quando está posta. A guitarra faz um grande acenário e o tipo está também, é uma guitarra muito bonita. Depois também tenho uma Fender Jaguar, uma Sunbreast, que é single coin, também é muito... Elas são todas muito boas. Pus dois pick-ups da D-Marzio, pus o Super Distortion e pus o Path Pro, que são pick-ups que têm muito sustain e a guitarra é maravilhosa. As Fender Jaguar para mim são as guitarras minhas de eleição. Ok, em termos de pedal, qualquer bom guitarrista tem que ter um pedal de reverb. Tenho um da Fox Gear, que é o Rainbow. É um bocadinho caro, mas é um bom pedal de reverb. De pedais de destrução, é assim, eu tenho pedais de high gain e tenho pedais sempre bons. Não vale a pena a gente às vezes ter bué pedais de 50€, porque às vezes um pedal de destrução, muita malta não sabe, mas não é o pedal que faz barulho, é um pedal que faz um barulho com qualidade. Eu tenho três pedais de destrução. Tenho um da Barber, que é o Dirty Bomb, espetacular. Tenho um da Kelly, que é o Filaments, que dizem que é para metal, mas é muito bom. E depois tenho um pedal que é um topo de gama. Se tivesse aqui o Génio e o esfargaço, a Lamparina, e eu dissesse que era o melhor pedal que ia à destrução, ele ia-me recomendar. Que é da Rev, que é o G3, que é um pedal roxo espetacular. É claro, são um bocadinho pedais caros, mas vale a pena. Em pedais de efeitos para solos, tenho da Electro-Harmonic. Tenho um Small Clone, que é um Chorus, que era um pedal que o Kurt Cobain utilizava, nomeadamente no Come As You Are, é um pedal bom que eu utilizo muito para solos. e depois tenho um da TC Electronics, que é o Helix, que é um phaser. Utilizo pouco, mais para pontes, alguns choves, mas é um pedal extremamente bom. Eu sou um bocadinho anti-pedaleira, gosto mais de pedais. Acho que é mais pessoal. É basicamente o meu material e de amplificadores. Tenho um Fender Champion, tenho um de 100W, tenho um box de katana de 500W e tenho uma mesa Buggy também. Acho que é bom. Em primeiro lugar, queria agradecer à Sony Investias o convite de ter feito esta entrevista aos Negativos Buzz. Já foi a segunda vez que ela nos faz uma entrevista e em breve esperamos que ela faça a banda toda. Queremos agradecer a ela a atenção e a paciência. Também queremos agradecer a todas as pessoas no Facebook que vão lá pôr likes, que gostam das nossas músicas, que comentam. Queremos agradecer também a todas as pessoas que no princípio compraram os nossos EP, o nosso EP do lançamento. Foi produzido por Alex Vantru, que além de ser um grande amigo nosso, é um grande músico também. Também tem a melhor banda de tributo a Queen, que é os One Vision, quem quiser ver vá. E é o rei dos tributos. Qualquer tributo que ele tenha é nomeadamente top e de grande qualidade. Já os vi várias vezes e vale sempre a ver. E vale sempre a pena ver. Alex Vantru, Rules, Deja das Calvas. Você vê que ele lançou. Comprei. Queremos agradecer a todas as pessoas que às vezes mandam para o meu Messenger perguntar coisas da banda, nomeadamente também de equipamento. Queremos agradecer também a nossa família e a todos nós que têm apoiado e que vão aos nossos conselhos e que estão lá a aturar-nos. Entre astras. E eu quero agradecer a todas essas pessoas. Também quero agradecer ao Nuno Espírito Santo, um grande amigo meu que está na banda e tem me aturado a mim. É claro que eu acho que tenho aturado mais eles. Ou vice-versa. Quero agradecer também a todos os baixistas que passaram pelos Negativos Busts. Johnny Crice, Rui Palma e isso tudo. Eu quero agradecer também ao André Alonso. Espero que esteja tudo bem com ele. Eu também quero agradecer ao Paulo, que é o nosso novo baixista. Fico muitos anos conosco e que não desapareça da banda. E quero agradecer também a mim, do Igui, equiparista, vocalista e isso tudo mais. E quero agradecer a todos e a todas as bandas que já tocaram conosco e que gostam de nós. E muito obrigado e keep the buzz.